Jonas! 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 Não corre não, não corre não, peraí! Tudo ótimo, estou sob contrato ainda. Renovou, né? Não, vai até Janeiro, meu. Eu ouvi dizer que vai ser o novo galã das novelas, isso é verdade. Com certeza. Eu fiquei sabendo, o seu irmão, fiquei triste, viu? Resolveu tudo direitinho? Não tem como resolver uma coisa dessa, né? Rafael foi assassinado com nove tiros e seu corpo foi encontrado perto de um campo de futebol. É uma perda dessa. Mas pegou a pessoa que fez mal? Tá quase 100% já tudo investigado, mas a polícia hoje tá com medo de dizer quem realmente é que o cara é da pesada, é. Olha a mulherada te gritando. Adoro! Olha o tanto de loira. Que loucura, meu Deus! Você tá podendo, hein? Ai, não sei nem o que falar. Hã? Hã? Tá podendo. Tô nada. Paga de graça. Mas vem cá, você tá namorando, sozinho, solteiro, tá com paquera ali atrás. Porque você chegou, elas começaram a pular igual pipoca ali. Sem vergonha. Não, tô, tô solteiro. E tu? Mas olha, eu tô namorando. Já tô pensejando. Hora que você chegou, a mulherada, elas começaram a pular aqui igual pipoca atrás. De novo. Porque você chegou, elas começaram a pular igual pipoca ali. Você causa, hein, com a mulherada? Não, acho que não. Muito gatinho. Boa sorte aí, tudo, tá? Boa sorte aí, tudo, tá? Obrigado.